Olá, estimados diocesanos! É com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Voz da Diocese. E as manchetes de hoje são as seguintes. Clero diocesano se reúne a partir de segunda-feira. Paróquia de Novo Barreiro celebra a crisma de 39 catequizandos. Terço dos homens se fortalece em Palmeira das Missões. Papa institui um novo organismo para leigos, família e vida. Setor Jovem organiza encerramento da imagem da Nossa Senhora Aparecida. Eu sou Maíra Francisquietti e trago agora para vocês os destaques da nossa igreja. 39 jovens e adultos receberam o sacramento do crisma na tarde do último sábado, dia 13, na paróquia São João Batista de Novo Barreiro. O bispo, Dom Antônio Carlos Rossi Keller, esteve na paróquia realizando a celebração. Em nome da paróquia fica o desejo que todos os crismados sigam firme na fé, sendo sempre membros atuantes em suas comunidades. Nós aproveitamos para lembrar mais uma vez a todos os sacerdotes da nossa diocese, que na próxima segunda-feira, dia 22, inicia o retiro anual do clero. O evento se estende por toda a semana e o encerramento será no dia 26, na sexta-feira. Esse ano o retiro acontece no Secrei, em São Leopoldo, e é de extrema importância a participação de todos os padres. Dom Antônio Carlos Rossi Keller, o nosso bispo, pede que nenhum padre se sinta desobrigado ou dispensado de participar do retiro. Nesse ano, o assessor do encontro será o padre Dorvalino. E os padres não devem esquecer de levar para o retiro estolas nas cores branca, vermelha, verde, a túnica para celebrações e também o livro da Liturgia das Horas, o volume 4. A oração do Terço difundiu-se e está presente em todas as famílias que buscam a união, a paz, força e fé. E o Movimento de Corsílio da Cristandade de Palmeira das Missões busca essa união e tem realizado todas as segundas-feiras o Terço dos Homens. Este é o momento em que o pai de família pode encontrar-se na igreja e, diante do Sacrário, recitar com fé e esperança a oração do Terço, oportunizando o momento de oração e reflexão. Em Palmeira das Missões, o Terço iniciou em março deste ano, fazem cinco meses que está acontecendo, com a coordenação do casal Lúcia e Nelson Thomas, e com o apoio e incentivo do Paroco de Palmeira das Missões, o padre Paulo Rodrigues. Segundo informações da paróquia, o Terço tem reunido uma média de 50 homens a cada segunda-feira. E fica aqui o convite para que todo mundo que estiver interessado em participar da oração compareça na paróquia na segunda-feira a partir das 20 horas. No próximo dia 13 de setembro, será inaugurado nos Jardins do Vaticano um monumento em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira aqui do Brasil. A iniciativa é da Arquidiocese de Aparecida e da Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, como explicou a Rádio Vaticano, o embaixador Denis Souza. Então, no dia 13 de setembro, às 9h30, será a bênção oficial da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que será inaugurada no Vaticano. Segundo Denis, vai ser um momento muito importante, porque nós, brasileiros, não tínhamos a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Vaticano, enquanto outros países já têm as suas padroeiras nos Jardins há muitos anos. É uma iniciativa da Embaixada do Brasil junto à Santa Sé e também da Arquidiocese de Aparecida. No próximo dia 27 de novembro, nós vamos viver um momento muito especial aqui na Diocese. Será realizado o encerramento da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida. A imagem tem passado por todas as paróquias da Nossa Diocese e irá se despedir no dia 27. O setor jovem está responsável por organizar essa programação. No próximo dia 11 de setembro, um domingo, haverá uma reunião para decidir detalhes do evento. Quem puder participar e tiver interesse de colaborar com o setor jovem, já está convidado para a reunião. Então, lembrando, a reunião é dia 11 de setembro, a partir das 14h30, no Cine Floresta, aqui em Frederico Westphalen. O Papa Francisco instituiu nessa semana um novo organismo da Santa Sé para os leigos, família e vida, em substituição dos antigos conselhos pontifícios que tratavam separadamente dessas áreas pastorais. Nós católicos já sabemos o valor da Eucaristia e da Santa Missa Dominical. Mas, uma pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, revelou que ir à Santa Missa traz benefícios também para a saúde. E assim nós encerramos mais um programa da Diocese de Frederico Westphalen. Nós agradecemos a sua audiência e lhe esperamos na semana que vem. Obrigado.